Música 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 O que é isso? Banda-se! Vai! Vou! Vai! Comece! Segura aí, siga! Isso tá me errado dois? É o cigano, não, não! É banhante, invested move! Valeu oپa pra casa aqui! Vai ao pursar igual, sigama! Vai ao pursar igual, sigama! Ela estáanne sem repalma! Vai! Passou sempre! Passe palma, arrivé! Passou a palma editora! Assigama seu modelo, assigando seu barriga! Isso! 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 Agora eu posso! Agora eu posso! Pressione aí, ó! Passa ali! Sim, sim! Corajó, se for só! Vamos! Passa, passa! Vá e se abaste! Continua, Matos! Você tá ganhando! 20 segundos você passasse agora, Matos! Sim, Bruno, Matos! 20 segundos você passasse agora! Bora! É agora, Matos! É agora, Matos! É agora! É agora! Pode! Tchau, tchau! Não, não. É o que eu vou para a mobilidade. Vai, rádio, suga. Vai, faixa rádio. Não, faixa rádio. Não, faixa rádio. Faça o Renato. 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 Não, não. Só confunde. É vantagem do lado errado, irmão. Você tem que errar. É, né? É, né? É vantagem do tempo, né? É vantagem do tempo passar a barna lá. É rápido, pessoal. É vantagem do tempo passar a barna ali. É vantagem do tempo passar a barna ali, pessoal. Boa! Parabéns, cara! Pessoal! Pessoal! Vamos liberar a exploração da néha! Vamos liberar a exploração da banha aqui! Vamos liberar os fãs! Vamos liberar a exploração da banha! Vamos liberar! Vamos liberar a exploração da banha! Alô, vem cá, vem cá Vem porra, vem porra